E a estrela do vídeo de hoje é ele, A54 5G. Sejam muito bem-vindos ao teste de câmera. Neste vídeo você vai descobrir quais são as qualidades que ele entrega em foto e vídeo. E aí, gente? Tudo bom com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu me chamo Sabrina Resende, no vídeo de hoje, é teste de câmera. Tava demorando um cazinho, mas saiu, tá bom? E pra você acompanhar mais conteúdo sobre o A54 e outros smartphones, dicas de Android, de iPhone, me sigam lá no meu Instagram, que é arroba mania de roxo, e no meu TikTok, que é mania.d.roxo, fechou? Os links estão aqui na descrição, também temos o nosso grupo de ofertas pra você comprar economizando dinheiro aqui na internet, ok? Agora simbora pros testes deste meninão aqui, ó, que tá muito bonito. Relembrando pra vocês as qualidades que ele entrega, né? Os pixels que tem aqui. Temos três câmeras traseiras no A53, eram quatro câmeras, só pra vocês poderem ter um nível de comparação. E a qualidade máxima que ele entrega é de 50 megapixels, ok? Na câmera principal. Temos uma ultra-wide de 12 megapixels, aquela lente que você consegue ver mais, né? Na gravação e nas fotos. E também temos uma macro, que são pra fotos bem de pertinho ali, de 5 megapixels, ok? Então, essa é a composição na câmera traseira, e na câmera frontal temos uma lente de 32 megapixels, ok? Então, na prática, é isso. E falando aqui num tour, né, da câmera mesmo, do que tem aqui dentro, quando você abre a câmera de funções. Começa pelo modo de versão, que é um modo tipo vibes Snapchat aí, que tem filtros animados. Então, pra quem gosta, você já pode fazer uma foto e uma gravação, né, com uma pegada de filtro já diferente. Depois você pode, né, por exemplo, subir pro seu Stories ou pro seu Snapchat, se você usar ainda. Depois temos o modo retrato, né, você tem aqui a intensidade do efeito, você pode ir até o número 7. Normalmente eu uso no 5, que eu já acho, assim, ideal, pra eu poder fazer as minhas fotos. E aí, aqui em cima, temos a suavidade da pele, tá? Então, lembre-se sempre de desativar, pelo menos eu não curto, né, deixar. Então, eu sempre desativo. Depois, vindo aqui no modo foto, também temos aquele modo de filtros, né, e também de suavidade. Então, vem aqui no rosto, ó, e desativa esse modo, pelo menos eu não gosto, porque senão as fotos vão ficar mais lavadas do que o comum, né, por ser um celular intermediário. Então, aqui você também tem como usar os filtros, tem como colocar aqui na qualidade máxima, que é 32 megapixels. Então, se você quiser tirar uma foto com 32 megapixels, você tem que ativar esse recurso, tá bom? Senão, basicamente, ele faz uma junção dos pixels e a resolução, ela fica sendo menor, né? Vou tirar uma foto aqui, ó, com os 32 megapixels. E agora eu vou tirar uma foto usando o normal, né, que seria a junção dos quadpixels. Prontinho. Aí, vendo aqui, ó, na prática, essa é a que eu acabei de tirar e essa que eu tirei antes, tá? Então, ó, o fundo, eu acho que é onde a gente mais consegue ver. Claro que ele também teve um distanciamento da lente, né? Deixa eu fazer isso também, ó. Pronto. Aí, aqui, vamos ver a diferença, ó. Essa foi a agora que eu fiz e essa é com 32 megapixels. Se tem uma diferença que a gente consegue ver a olho nu, eu não sei. Será? Acho que tem um pouquinho mais aí de nitidez, pelo que eu tô aqui observando, né? O roxo tá ficando... ficou mais roxo. Então, tem um pouquinho, sim, de diferença aí, querendo ou não, tá? Então, só relembrando aí pra você não esquecer, você tem que vir aqui em cima pra poder ativar os 32 megapixels, tá bom? E aí, depois aqui tem as coisas normais de sempre, nada assim diferente, ok? Só pra vocês lembrarem. E aí, no modo de 32 megapixels, você não consegue ativar a foto em movimento, tá? Só se você ativar a 3.4, né? Que aí você consegue fazer as fotos em movimento, que é tipo um mini videozinho antes da foto, né? Que fica salvo na galeria também. Aqui no modo de vídeos, nós temos a resolução máxima em 4K a 30 quadros por segundo, tá? Então, obviamente, eu te aconselho a usar essa aí. E aqui eu tenho enquadramento automático ativado. Então, ele vai, ó, dar um zoom. Deixa eu ler de novo aqui, ó. Ele vai dar um zoom automaticamente pra manter a pessoa na moldura. Eu não costumo usar isso aqui porque eu acho que dá um... Um coiso na vista, tipo um filtro do Snapchat, sabe isso aqui? Então, se você quiser ativar, você ativa aqui. Eu, basicamente, não costumo usar. Vindo aqui no mais, temos os outros recursos. É como o vídeo profissional, né? Então, você consegue fazer a sua gravação ajustando conforme você prefere. Mas se você não souber mexer, eu te aconselho a não usar e usar o modo vídeo normal. Temos aqui a câmera macro, super slow motion, câmera lenta, time lapse pra fazer vídeos rápidos. Modo noturno e o modo full, que eu também gosto de usar bastante. E o single take, tá? Então, assim, aqui, infelizmente, não vai ter o modo vídeo retrato, né? Que é uma função de fazer os vídeos já com fundo desfocado, igual o retrato, né? Igual a foto no retrato. Infelizmente, não tem. Mas, pra quem nunca experimentou, não vai sentir falta. Mas pra mim, que já experimentei e sei que fica legal, acabo sentindo falta, sim, né? Pra fazer umas gravações mais profissionais, assim, com fundo desfocado, tá? Mas, ok, se você nunca usou, você nem vai sentir falta. Só tô querendo deixar aqui uma observação que essa função, que costuma ter também nos Samsung, não tem aqui pra linha A54. No caso, acho que é intermediária, né? Linhas intermediárias, assim, não tem nem as mais básicas. Acho que começa, realmente, na linha S. Se eu não me engano, acho que é isso. E são essas funções que temos aqui nativos na câmera pra você conseguir ativar ou desativar. E agora, fiquem aí com as gravações que eu fiz pra mostrar pra vocês qual qualidade que ele entrega. Em seguida, as fotos. Se embora pros testes, estou gravando agora pra vocês na câmera frontal em 4K, 30 quadros por segundo. O sol, ele não se pôs ainda, mas as nuvens entrou, né? Na frente, então tá um pouco com sol, mas não um dia muito ensolarado, né? Tá aberto pra cá, mas não tá sol. E essa é a qualidade pra vocês, ó. Tô aqui de costas pras nuvens, tá vendo? Deu uma leve estouradinha. Tá vendo que ficou bem branco. Agora virando a favor. E agora eu vou testar aqui a estabilização junto com vocês. Lembrando que eu tô gravando em 30 quadros, tá? Então tá aí pra vocês a qualidade. Na câmera frontal em 30 quadros no A54 5G. Agora filmando na câmera traseira, que também grava em 4K, a 30 quadros. Não tem 60 também. Então pra vocês aí notarem o céu azul lá atrás de mim. Vou virar pra cá, tem essas coisinhas verdes aqui, né? Coisinhas verdes. Árvore. E pra cá tá o sol tampado pelas nuvens. Então reparem aí se vai estourar e tudo mais. E agora eu vou dar uma mandadinha aqui rápido pra vocês poderem ver como é que é a estabilização. E os barulhinhos se aleatóram. Então vocês vão conferindo aí como é que fica o microfone, tá? Então tá aí pra vocês a estabilização do A54 5G. Me contem o que vocês estão achando do som do microfone, né? E a estabilização. Se dá pra fazer algo aí legal com isso. Gravando com o modo super estável ligado, porém cai a qualidade pra Full HD. Então acredito que não vai ficar com a qualidade tão boa. Mas é uma estabilização a mais. Mas aquilo. Será que vale a pena usar esse modo pra ter uma estabilização melhor, mais cair a qualidade? O que vocês estão achando? Tô segurando com a mão mesmo. Voltei aqui a gravar na câmera traseira pra vocês porque eu não troquei de lente, né? E a gente precisa ver os testes de lente. Temos aqui uma câmera ultrawide de abertura de 0.5. E uma lente de zoom, né? De 2X. Então é um zoom com mais qualidade. Um zoom melhorado. Então vou mostrar pra vocês agora. Vou ativar a ultrawide. Eu fico aqui paradinha pra vocês verem. Vou ativar a ultrawide. E aí vocês já estão vendo, obviamente, bem mais do espaço que eu tô. E a qualidade vocês estão vendo aí também. Me contem se vocês estão gostando. Agora eu vou ativar a 2X, só que eu vou sair do plano, né? Senão vai entrar na minha alma. Então, ó. Vou ativar de 2X. E esse é o zoom dele. Lente de 1X. É uma troca meio bruta, né? Da ultrawide pra 1X. Mas, tudo bem. Gravação na ultrawide. Pra vocês verem um pouquinho a estabilização. Virar a contra aqui. Virar a favor. Ah, a favor eu já acho, né? Porque o zoom, ele tá de brincos comigo. Aí ele já meteu o pé. E aí, o que vocês acharam? Pelo que eu já pude perceber, a câmera frontal, ela não é das melhores. Tem um tom meio esverdeado. Isso me lembra o próprio A53, né? Em questão de estabilização, não sei se tá igual ou se melhorou. Porque eu não consigo me recordar tão bem assim. Mas, essa é a qualidade que eu tô mostrando pra vocês. Parece que talvez de cor, assim, eu acho que tá um pouquinho melhor. Mas, ele já tô achando bem, assim, esverdeado nas gravações na câmera frontal. A traseira, eu já achei uma coisa melhor. Mas, a frontal, nas gravações, eu sinto um pouquinho de... É distorção, assim, na cor, né? Puxando pro verde. E, nas fotos, já acho uma coisa bem mais incrível. Tá fazendo uma coisa mais legal aí. Por ser um intermediário, né? Cassei o sol aqui, né? Claro, já tá descendo. Mas, só pra vocês poderem ver aí uma gravação com o sol, né? Aparecendo mais. Ó, bem azulzinho. Aqui, ó, contra o sol. E aqui, a favor do sol. E aí, o que vocês acharam? Vou mudar agora pra câmera traseira. Agora, na traseira. Pra vocês aí, também. No meio da mata aqui. Foi atrás do sol. E achei ele. Me contem aí o que vocês acharam. Teste agora à noite. Estou aqui no estúdio. Somente com as luzes do teto. Acho que, no caso, só tem duas funcionando porque o restante está queimado. Mas, queria mostrar pra vocês como fica. Caso você esteja num ambiente, não com ring light, com softbox e tudo mais. Ambiente mesmo da sua casa. É essa qualidade que você vai ter, tá? Estou gravando na câmera frontal. Em 4K a 30 quadros. E agora, eu vou gravar na câmera traseira. Continuando onde eu estava. Agora, eu estou filmando na câmera traseira. Ambos, né? Em 4K a 30 quadros. Que é a resolução máxima. E tá aí pra vocês a qualidade. Não estando num lugar tão bem iluminado. Como eu tinha mostrado pra vocês de dia, né? Que o filtro de Jesus é diferente. Então, só pra vocês terem noção. Eu gosto de mostrar também. Tirei algumas fotinhos aqui também. E vou mostrar pra vocês o resultado tudinho aí no vídeo. E eu quero que você me conte nos comentários o que tu achou do A54 5G. Lembrando que os stories estão todos lá no meu perfil no Instagram. Num destaque. Então, vai lá me seguir. Pra você poder acompanhar todos os stories. E a qualidade que ele te proporciona. E a qualidade que ele te proporciona. Esse ficou melhor do que o A53 ou não? Infelizmente, eu testei em momentos diferentes os dois celulares. Eu não tenho como agora ter o A53 pra poder fazer esse embate pra vocês. Infelizmente. Mas quem quiser ver o teste de câmera do A53, né? Pra nível de comparação. Tem aqui no canal também. Eu fiz fotos e vídeos. Enfim, todos esses testes. A câmera, pelo menos que eu usei na traseira. Pro modo noturno, ficou muito melhor. A câmera frontal realmente, assim, ficou bem, bem, bem ruim. Já na traseira entregou uma qualidade bem melhor. Então, se você quiser usar o modo noturno, nem à noite. Pra fazer suas fotos. Use a câmera traseira, tá? Que a qualidade vai ser muito, muito melhor. Mas, de resto, é isso. Eu curti o aparelho. Apesar dele ser um intermediário, ele entrega os bons resultados. Porque ele é um intermediário, tá? Ele não é um top de linha. Então, assim. Pro que ele se comprometeu, eu acredito que ele entrega. A bateria rende legal. E me contem aí o que vocês acharam. O feedback de vocês. Aqui nos comentários. Lembrando que, né? Stories. Vocês podem me seguir lá no meu perfil. Que já tem lá. É um destaque com tudo mostrando. E também fotos e vídeos. Fechou? Aguardo vocês por lá. E é isso. Um grande super pau. Beijo. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. E tchau, tchau. Ah, sem contar que ele é lindo demais, né? Que celular...